Fizemos um show em Catanduva, aqui em Catanduva, aqui em Catanduva ontem, o show foi top demais, queria agradecer a toda a galera aí do Santo Grau, as meninas que criaram a coreografia do Bebasso, a gente vai honrar essa coreografia aí, viu? Adriano já organizou o busão aí, a gente tá partindo pra Monte Brasil, agora eu vou bater nos patos ali no truco no busão, simbora! Meu Crocs não, Mastela, aí não, aí não, filmando o Crocs a gente perde a amizade, sério mesmo, aí não Thiago, não, quando eu tô de bota você não filma as botas, por que você vai filmar o meu Crocs? Não, aí não, porque é feio? Não, não é feio, mas eu uso Crocs. Tá um caroço no meu braço, cara, eu não sei o que é, mano, olha aí, vamos outro acordeiro, vamos resolver essa fita, mais alto, mais alto o que, pô? Para de filmar, toda hora se filmando, filmando? TV? TV? TV Marquinho Guerra? É, é nós que tá. Apresenta a galera aí, velho. Fala, chegamos aqui. Chegamos aqui em Santa Fé, Brasil, São Paulo. Santa Fé Club, nosso amigo Tirzo. Nosso amigo Tirzo, Bersin, famoso gordo. Parceiro Humberto Júnior. Parceiro, perfume a ser apegado, não, aqui a gente tem o Pateta. Quem? O Credão, o Credão. Filma o André montando a bomba errada. E aquele rapaz ali? Aqui, Almôndega. Almôndega? Fala Tinder! Esse é o mais palhaçado que tem, é o tempo inteiro zoando os outros. Filma a cara dele. O mais bonito, o mais gostoso da banda. Vai olhando aí, gente, o mais gostoso da banda. E o lado, e o lado, e o lado, o mais bonito desse palco. O André é bonito, então? O André é bonito? Não, ele só fica bonito quando ele não vai. Ah, entendi, entendi. Ferrugem. Ferrugem, vem cá. Que boné aí? Olha que cabelo massa, ó. Massa. É, aqui a gente tem o Vincodoro, né? Vem com essas filmagens. Eles não param, né, velho? Param, velho. Tem TV o quê? TV Marquinho Guerra, tá bombando na internet. Olha, aqui, Marcelo. É a primeira vez que ele tá fazendo com nós. Só que ele já chegou cornetando todo mundo. Ele é pior que o Betinho na cornetação. Vixe, mais um integrante. O negócio é o seguinte, é o que nós chegamos, o Henrique sai correndo. Mas vai pegar ele agora, Gabriel. Esse é o Meia Boca, viu? Ah, vem cá. É o Meia Boca? É o Meia Boca, Meia Boca? É. Então vai, né? Vamos lá, cara. Tamo junto. Trabalhar com o Marquinho Guerra hoje. Já, já, mais show? Daqui a pouquinho, um monte de prazinhos vai pegar fogo. Convites desgotados. Pá! E a bandeira do seu dedo dá pra cá. Porque não se namal se namal. Eu vou deixar o seu aoeducador, Onde Deus se passa a Said. Por morreres do meu amigo. Vai, ó, ó. Vou falar que tem a vida. Ah, quando vem do meu amigo. Minha Boca! Ah, Marquinho! Sai do chão! Vai, bando! Tchau, tchau!